Fala galera, beleza? Entrando em definitivo nesse zoom de lançamento do produto Selomax. Cara, é muito legal a gente estar com essa equipe aqui, com essa turma. É mais uma galera que vai trabalhar por um produto que está vendendo bastante. Produto que a 7Play está assumindo agora e trazendo para o seu time. Então é muito legal ter vocês aqui. Vocês foram selecionados em quase mil aplicações. A Mari selecionou vocês para a gente dar start nesse produto. Para a gente começar nesse produto que é o Selomax. Eu estou aqui com a equipe da 7Play. A gente está com... Eu vou só fechar o som de todos. A gente está aqui com Thiago Rubens, Mário Marçal, Marcelo Cordeiro, Léo Aranda e Brenda Teixeira para falar contigo sobre esse produto, sobre o Selomax. A gente tem muita coisa para tratar sobre ele. A gente vai falar sobre o produto em si, sobre conversão e sobre tráfego para a gente começar a trabalhar esse produto e para você começar a faturar muito com ele. Beleza? Então vamos começar os trabalhos. Vamos abrir os trabalhos aqui desse produto que promete muito. Bom, antes, está todo mundo me ouvindo, todo mundo me vendo. Show de bola. Acredito que todos estão empolgados para trabalhar com esse produto, senão não teriam aplicado. Acredito que todos estão dispostos a fazer o que precisa ser feito para faturar com este produto, com este novo lançamento. O produto já está testado, validado, já está dando ROE suficiente para que você trabalhe com ele. O produto já está sendo vendido para testes há um mês, mais ou menos, né? Mário Marçal, pode me confirmar? Sim. Um mês. Então o produto já está validado, já está com ROE, já está sendo trabalhado para ser entregue para você com tudo mastigado. Esse produtinho aqui, ele é bonitinho. Puta que pariu. Que produtinho bonito é esse? Gostei, gosto muito dele, gosto muito. Então o produto está validado, o produto está funcionando para que você pegue e fature com ele. Muito bonito, Ramon. Muito bonito. Bom, de muito bom gosto. Então vamos começar os trabalhos. Vamos trazer, primeiramente, Thiago Rubens para falar um pouquinho para a gente sobre o público do produto, sobre como vender esse produto, para a gente abrir os trabalhos definitivamente desse produto. Então vem, vai vir os dois. Então os dois querem falar junto, é um casal, eles querem ocupar a porra da câmera inteira. Se você ainda não me conhece, acostume-se que eu falo a cada palavra, 365 palavrões. Quem já veio numa Start Experience já está acostumado. Né, Minaya? Quem mais aqui já esteve? Olha que linda, Minaya, com o crachazinho da Start Experience. Eu vi que tinha mais gente, Eduardo Gasparetto, também, Start Experience. Tem uma galera aqui, Neto, com a Start Experience, tem uma galera da Start Experience aqui. Bom, e recado, se você ainda não veio no Start Experience, levante a sua bunda da cadeira e encaminhe-se a 7Play, porque você precisa deste treinamento. É um treinamento para a sua vida como profissional de margem digital e para a sua vida como pessoa. E eu tenho pessoas que participaram aqui da Start Experience que não me deixam mentir. Então, dia 23 de agosto, você tem mais uma 7Play Start Experience com... Onde você vai ganhar isso aqui, Eduardo Gasparetto. Eu vi o Eduardo Gasparetto postar uma foto com o filho e com a pulseira. Eu achei do caralho. É muito foda isso, a 7Play fazendo parte de família da 7Play, fazendo parte de vidas. Porque o que a gente trata aqui, antes de produto e antes de conversão, a gente trata de vidas, a gente trata de sonhos. Então, você que ainda não veio a 7Play Start Experience, faça o favor de fazer isso pela sua vida. Beleza? Meu nome é Idervan. Beleza, Idervan. Tudo bem? Alguém está sem áudio. Você está sem áudio, mas você está me ouvindo, Jonathan? Você precisa necessariamente ouvir, não falar. Estou ouvindo. Eu vou desativar o seu som, Jonathan. Perfeito. Está ótimo. Perfeito. Então, onde está a sua pulseira, Brenda? É... Puta que... Puta que... Eu estou falando da porra da pulseira, E esses fila da puta, eu estou começando com você. Bom, então vamos começar. Tiago e Brenda, vamos falar um pouquinho sobre... Show, Lucas. Estou vendo a galera retirando. Fico olhando para a porra da negócio. Bom, todas as dúvidas que você tiver, você vai retirar ao final deste Zoom. Beleza? Então, primeiro, parabéns por ter sido selecionado, por estar aqui com a gente, por estar trabalhando em mais este lançamento da 7Play. Então, Tiago Rubens e Brenda Teixeira é com vocês. Bora para cima. Já, já eu volto. Fala, galera. Beleza? Como é que vocês estão? Bom, vamos lá, galera. Seguinte. Então, está aqui o produto, né? O produto bonito para caralho. Selo Maxi. E para a gente entender as estratégias, para a gente entender como vender esse produto, a gente precisa dar um passinho um pouquinho para trás, para a gente entender um pouquinho com quem a gente está falando. Principalmente, para quem a gente está falando, quais são as dores dessa pessoa, o que é transformação para ela. E o principal, né, para quem já viu nas tardes, para quem já está na academia ali assistindo, a gente não vende apenas o produto. A gente vende a transformação que esse produto vai causar alívio na vida dessa pessoa. Beleza? Muito bom. Isso, exatamente. Eu quero saber quem está animado para começar a vender o seu Maxi. Mas antes da gente começar a realmente colocar a mão na massa aí, é importante que a gente entenda tudo sobre essa estratégia, a estratégia desse produto, que é lindo, incrível. Não só lindo na estética, né, no design, incrível na embalagem, como também na estratégia da oferta dele. Como o Tiago falou, a gente tem que dar um passinho aí para trás, né? E a gente precisa alinhar, então, nesse primeiro momento, qual é o mercado. Está todo mundo conseguindo enxergar o quadro? Sim? O que é que apaga hoje? Apaga esse aqui. Como? Acho que é assim. Apaga esse aqui. Não piorou, não. Melhorou? Melhorou, né? Agora sim, Deus ou não. Melhorou? Deixa assim. Não, apaga essa. Ô, meu Deus. Produção. Assim? Foi? Show? Muito bem, aê! Então, vamos lá. Mercado, o nicho e o sub-nicho também, dá a sua pé. Certo? A gente está trabalhando aqui com o mercado de saúde, de beleza, nicho. É a beleza e o sub-nicho é forte para a gente entender. É importante para a gente entender. A oferta principal desse produto é estética, mas focada em celulite. Beleza? Esse produto, o benefício principal dele, a promessa principal dele é dar um fim nas tão temidas e desconfortáveis. Fechados, eu não gosto nem um pouquinho, não sei vocês, mas aí é celulite. Então, é isso aí. É importante para a gente alinhar nesse. Estão lá na vitrine. Estão lá no lugar onde ficam os frios, é. A gente falando pra caramba aqui, é o William. O William. Pronto. O nosso microfone está assistindo todo mundo. Tem mais alguém que está abrindo agora? Quem está abrindo agora? Quem está abrindo agora? Tem um monte de que tem, um jeito que você não está todo mundo. Cadê, cadê, cadê? Esse aqui é o nosso, né? Você sabe onde é aquilo? Gente, peraí, só um minutinho. Só faz ao vivo. Não estou enxergando porra nenhuma. Nenhum cara está assim, ó. Fudeu. Ai, meu Deus. Não estou enxergando porra nenhuma. Não, não estou enxergando porra nenhuma. Não, não estou enxergando porra nenhuma. Não, não, não estou enxergando porra nenhuma. Falhou, falhou, falhou. A voz tem som. Liga na seta. Vê se alguém disse como é que é. Não, todos estão mudando. Não, não estão mudando. Não, não estão mudando. E aí, Andrei? E aí? E aí? Ô Mário, é o Helder. Mário, é o microfone do Idervan que tá aberto aí. Reunião, desativar a som de todos. Tá bom, Mário. Tá bom, Mário. Bom, então, vamos voltando. Bom, então, a Brenda então praticamente definiu aqui, né, o mercado que está trabalhando. Não, não. Não estou. Vai ter que... Vai. Tá desativado já. Em cima. Foi. Ficou do lado. É. Pode entrar mais um. Bom, então como a Brenda apresentou, nós temos então um mercado. Então, o mercado de saúde, né? Ele entra dentro do nicho ali. Estética, de beleza, né? E um subnicho muito interessante que é o de celulite. Apesar da celulite ela não ser aquela dor que é, digamos assim, muito, muito intensa, muito forte, talvez para a maioria das pessoas é uma dor que ela pode ser muito intensa para muita gente e desmotor de novo. Para muita gente. E o que que acontece, galera? Como é que funciona esse processo da celulite? As nossas células, elas funcionam da seguinte maneira. Nós temos então uma camada, né? De pele. Beleza? E aqui nós temos várias celulazinhas embaixo da nossa pele. Beleza? E o que que vai acontecer? Principalmente nas mulheres e porque que afeta mais as mulheres do que com os homens. Isso acontece por culpa de um hormônio chamado estrogênio. E o estrogênio, ele tem muitos benefícios, né? Para molhar. Mas ele também tem um efeito colateral. Que ele ativa o inchaço dessas células com a camada de gordura. Além de outros fatores, como a mal alimentação, sedentarismo, né? Entre outros fatores. Até genético também. E o que que vai acontecer? Essas células aqui, elas começam a inchar. Com essas células aqui inchando, o que que vai acontecer? Primeiro, existe uma retenção de líquido aqui dentro, né? Onde essas células não conseguem, esse líquido não consegue passar direito. Com as células inchando, acaba ficando sem espaço. Ficando sem espaço aqui nessa camada de pele, o que que vai acontecer? Começa a criar, então, diversas deformidades na pele. Que é onde a gente tem nossos famosos furinhos na pele. Que tem aquele efeito de casca de laranja, né? Que muita gente usa. E o que que vai acontecer, gente? Com isso aqui, a pele fica cheia de furinho. E nós temos, então, a chamada celulite. E a celulite, ela vai ser diferenciada em quatro graus, né? Nós temos um grau. Grau 1, que é aquela celulite onde a pessoa só percebe que tem celulite se ela apertar a pele ou se ela fazer algum tipo de compressão na pele. Beleza? Se ela contrair a pele. Então, só dá pra perceber a aparência da celulite se mexer ali naquela região. Beleza? No grau 2, a celulite começa a ficar aparente até com a pele em repouso. Então, a pessoa tá em repouso, sem fazer nada e tal, tá apenas em pé, sentada, azeitada e já pra ver ali a celulite em algumas regiões do corpo, ok? No grau 3, nós temos o mesmo sintoma do grau 2, só que já tem aquela aparência da casca de laranja mesmo, uma coisa mais intensa. E o grau 4 é um nível ainda maior, né? Então, a casca de laranja é quase que podre, mano. É bem intenso mesmo e muitas mulheres sofrem com essas dores. E segundo estudos, cara, até mais ou menos, até 95% das mulheres sofrem com celulite, né? E de alguns outros estudos, 72% dessas mulheres não apenas sofrem, mas encaram aquilo como um problema gravíssimo na vida delas. Beleza? E o que que vai acontecer, gente? A celulite, apesar de não ser uma patologia, sabe? Não ser, assim, algo que, caramba, eu vou morrer porque eu tenho celulite, ela causa muito desconforto no meio social pra essa pessoa. Então, essa mulher, ela tem como uma dor dela muito forte, a aparência dela, como as pessoas vão ver as pernas dela, como vão ver os braços, vão ver o abdômen, né? A bunda entre outras regiões e tudo. E também em relação até ao marido, ao namorado ou futuro namorado, né? Então, essa pessoa, essa mulher, ela tem essa dor muito grande em relação à aparência dela no meio social. Então, é algo que incomoda ela. Então, ela sabe que tem celulite, é uma parada que ela olha e acha feio. Então, ela já se incomoda com aquela dor e também incomoda mais porque as pessoas estão olhando aquela celulite dela. Então, uma das principais dores é justamente não ir pra praia, não usar vestido curto, não usar short curto, não usar topzinho que mostre a barriga, entre muitas e muitas dores que essa mulher sofre por conta da celulite, nos diferentes graus que a celulite causa. Beleza? Isso, exatamente. E a gente está traçando aqui pra vocês. A gente falou, contextualizou onde está o produto. Então, qual é o mercado, qual é o nicho, qual é a promessa principal, qual é a oferta principal, qual é o subniche desse produto. A gente já entendeu, ok, beleza. É um produto que vai responder, vai atacar principalmente a celulite. Mas o que é celulite? Se a gente não entende o funcionamento da dor, como acontece o que ocorre dentro do corpo e tudo mais, que a gente vai atacar, a gente perde aí uma chance de se aprofundar na nossa oferta. Então, quando a gente consegue enxergar o que a gente está tratando e como a gente vai tratar, acredita no produto, acredita na oferta, as coisas ficam muito mais fluidas. E o mais importante de tudo, o foco aqui é sempre o cliente. Então, a gente começou lá, contextualizando onde está esse produto, o que ele está fazendo aí, o que esse produto ataca e como funciona exatamente e agora a quem a gente vai tratar. Quem está com essa dor? Quem está sofrendo com essa deformidade? Isso aqui, gente, como o Thiago colocou, é um inchaço, é uma causa de deformidade na pele, só que dói, dói e é um conjunto de fatores que prejudica até a circulação do sangue. Então, a mulher que tem celulite, ela tem varizes também, ela tem facilidade de ter dores nas pernas, ela sofre. Vamos entender qual é essa mulher, beleza? Eu sei que está parecendo um pouquinho agora meio papo de médico, né? Mas tudo vai fazer sentido no final. Vamos lá. A gente entendeu então, aqui com o Thiago, o que acontece com a celulite, o que é esse nome? E tudo bem. Por que, então, uma situação... Sujou alguma pergunta? É de tráfego. Podem deixar as perguntas de tráfego aí e tudo mais. Podem fazer as perguntas também e a gente vai responder todas elas, tá? Ainda no Zoom. Vamos lá. Por que, para alguns homens, por exemplo, a celulite é uma questão tão boba, tipo Ah, tá acontecendo isso, nada a ver. Não é muito pra isso. Mas, para as mulheres, é uma questão muito importante. Agora, a gente vai entender a lógica e a ótica do público. Por quê? Vamos lá. A gente está falando de uma amostra de público que tem... Qual a coisa que vocês querem? Um preto. Um preto. Vamos lá. A gente está falando aqui de um público... Vou botar aqui, eu desenho muito bem. A gente está falando aqui de um público que faz parte da geração... Tá indo aí? Geração... X. A gente está falando de um público que está, principalmente, na faixa dos 30 aos 44 anos. Se não me engano. Aos 44 anos. A gente está falando de um público que cresceu com referências muito perfeitas. Ou seja, mulheres que a vida inteira sempre viram mulheres muito perfeitas. Como, por exemplo, a Barbie. Sempre se inspiraram e brincaram com o que a gente tinha há um tempo atrás. Não tinha discussão de... Não. Não. Antigamente, quando esse público estava crescendo, quando essa pessoa estava crescendo, ela teve referências do que era perfeito. Perfeito era uma pele lisinha, uma pele macia, sem celulites. E isso não é verdadeiro hoje. Não é verdade hoje. Continua sendo. Continua sendo. Porque ela foi... Ela está sendo construída e viveu grande parte da vida dela. Essas... Entendendo que isso era o certo. Que uma pele sem celulite era certa. Que uma pele macia era certa. Que uma pele lisinha era certa. Que um corpo mais magro era certo. E ela... Essa geração tem também uma característica de manter suas ideias. Então, ela confirma isso muito hoje em dia. Ela busca muito essa pele perfeita. Esse ideal de beleza hoje em dia. Então... Vocês estão entendendo até aqui? Tem alguma dúvida? Estão me ouvindo direitinho? Ok? Show! Está ótimo. Muito claro até aqui. Perfeito. Então, a gente está traçando aqui. É o... As características de um público. De um público-alvo. Ok? Então, a gente vai entender o que acontece com essa geração de pessoas. Essa geração de mulheres. Agora... O que cerca essa geração. Ok? Agora, a gente vai falar... Vai afunilar um pouquinho mais. A nossa... A nossa análise aqui. E vai tratar de uma pessoa só. De uma persona. Todo mundo sabe que é persona? Sim? Não? Sim? Sim? Show de bola. Então, eu vou recapitular aqui só rapidinho. A persona, ela é um cliente ideal. Para que ela serve? Para a gente entender que a velha precisa acontecer de um para um. Então, a gente cria uma pessoa com as características principais do nosso público-alvo. E quais são as características dessa pessoa? Agora, não falando mais do público em si. Mas dessa pessoa. Dessa persona. Vamos lá. O que que ronda essa pessoa? Geralmente... A persona, ela trabalha em... A persona, ela trabalha muito tão sentada. É... Um... Um dos pontos... Uma das profissões que a gente encontrou... É... Nesse desenho, nessa análise, é a função de... Em maioria, né? É a função de auxiliar administrativo. Oi? Administrativo. Administrativo. Ou seja, ela passa muito tempo no... Ela passa muito tempo no computador sentada. E lembra que eu falei que dói? Assim, eles doem, tem tarizes, tem conjunto de coisas aí. Então, essa mulher, ela sente dor nas pernas dela durante todo o dia. Ela tá cansada. Ela tá sedentária. Ela tá acima do peso. Ela ganha peso com esse... Ela ganha peso com essa rotina. Então, a gente tá entendendo aqui como é o contexto do trabalho dela. Ela lida com outras mulheres no dia a dia. Então, ela ouve... É... Que a amiga tal tá fazendo dieta e tá emagrecendo. A amiga tal conseguiu não sei o quê. A amiga tal foi um dermatologista. A amiga tal fez não sei o quê no cabelo. Ou seja, ela se compara... O principal é o que acontece na cabeça da pessoa. Então, todo esse dia a dia dela, toda essa rotina dela, ela se compara com outras mulheres. Mulheres. Porque com a aparência dela, ela não tá satisfeita. Ela se compara com outras mulheres no dia a dia. As primas. Enfim. Familiares. Como é a rotina na casa dela. Ela tá casada há algum tempo. O relacionamento já não é mais como antes. Ela é insegura. Ela é insegura em relação ao marido. Já faz algum tempo que a Liz não tá em tantas, assim, relações sexuais. Então, ela vem só preenchendo. Ela tá preenchida por essa insegurança a todo momento. Ela tem filhos. Ela se sente culpada. O corpo mudou depois que ela teve filhos. Ela ganhou peso. Ela ganhou mais sulites. Ela ganhou mais estrias. Então, ela mudou depois da gravidez. Ela tem saudade da época em que ela se sentia bonita. Em que ela tinha confiança. A rotina dela é movimentada. Ela precisa cuidar da casa do marido e dos filhos. Ela não tem muito tempo. Não. Não. Entendeu? É uma Uma persona Que pra ela É... A celulite não é uma Um pontinho no dia dela Não é uma Uma questão Pra ela resolver. É um problema super sério Porque prejudica A autoestima dessa pessoa Pra ela A celulite é um problema Com ela mesma Ela tá descuidada. Então, cara Imagina quando Essa persona tá passando por uma Série de problemas Que acha que não vai conseguir Ter resultado nenhum porque Ela não consegue manter uma alimentação equilibrada Ela não consegue manter nenhuma dieta Ela já tentou a dieta na vida dela Ela sofreu com a efeição fona Então, aí é que mais ela tem celulite Aí é que ainda mais ela tem estrias Então, ela já tá assim Desesperada, não sabe como ela vai resolver E aí ela encontra Um produto Que resolve Celulites com Massagem Um produto bonito Um produto feminino Não é, Tiago? Uhum Ela... Cara, imagina quando essa mulher aqui Imagina quando essa mulher aqui Que tá com essa série de problemas Tudo bem? Apagar? Tudo bem? Sim? Coloquem no chat, por favor Beleza E tá com essa série de problemas aqui Tiago tá tirando o seu liste da mão Tiago tá tirando o seu liste da mão Vem cá, Tiago Vamos ver como você gosta do celular Não, vira o rótulo direitinho Vai, vai, vai Como faz, vai, como faz Fazendo massagem Vai Não é na mão Não é na mão Mas nessa vez Não, vamos sujeitar Não, vamos sujeitar É cheiroso ainda É cheiroso É muito cheiroso É muito cheiroso Mariana tá aqui pra confirmar Falando também Eu vou usar Vai usar Não, eu já tô garantida, gente Pelo amor de Deus Você tem 20 anos de cheiro Não, todos temos que dar Compra em Celumax, por favor Compra em Celumax Bom, gente É... O produto também é super confiável A composição dele é toda certinha Tá tudo registrado Legal Quando eu tenho certeza Que vocês têm todos os garantias É... O produto Ele tá sendo aberto pra filiação agora Mas ele já tem comprovações Já tem comentários Já tem depoimentos É... A Mari vai falar pra vocês Mais pra frente Sobre os materiais Que a gente vai disponibilizar Já disponibilizou tudo Ah, é Já disponibilizou A gente pensou A gente tava tudo na mão Exato Então tem os materiais Por exemplo Como os Falando da insona Das dores Tem tudo bem Completinho pra vocês Ok Ok? É... Parabéns do material Ótimo É... A maturada ótima Show de bola Tá, né? Foi uma composição incrível Ah, o produto é incrível É só colocar e vender Beleza? Tem muito conteúdo E a gente tá aqui É pra vocês precisarem Agora... Vai ter acabado? Gente Já? Já? Que me... Precisa Tranquilo, tá ferrado, menina Tô vendo esse despedido aqui Eu falei Ah, mas já acabou? Essa tela aqui Não tem dúvida? Tá, Marcelo, a gente já vai entrar nesse assunto Terá link de WhatsApp para os afiliados que vão tendo cromofina A gente também vai ver isso A gente vai... Agora foi só pra apresentar o produto pra vocês Pra vocês entenderem o público tudo direitinho Às vezes a gente nem dá muito valor a esse tipo de informação que o Thiago e a Brenda trouxeram Mas é super importante Eu acho que pra vocês terem sucesso na venda de um produto Vocês precisam conhecer ele a fundo Pra poder matar as objeções dos clientes de vocês, né? Ter todas as ferramentas ali prontas pra poder, de fato, conseguir a venda de vocês Ah, isso tem um ponto muito importante também Que a gente acabou não falando É muita atenção da forma que vocês forem tratar os clientes Vender, principalmente quando vocês forem tratar cara a cara com o cliente Por quê? São mulheres diferentes É uma solução importante pra fazer elas Então é sempre fundamental que a gente trate o cliente com carinho Que a gente trate o cliente com respeito, beleza? E dê o máximo de atenção Foquem muito na conexão Então procurem abordar os mesmos assuntos que eles Procurem falar da mesma forma Procurem falar se a cliente trouxer um problema, por exemplo Uma objeção Ah, eu não acredito, não confio em vocês É isso, é aquilo Porque pode acontecer, acontece nas primeiras famílias Vamos tratar com o máximo de compreensão Então eu entendo você e tal E isso vai aumentar com certeza as chances de venda em vocês É isso aí Bom, obrigada, Tiago Obrigada, Brenda Obrigada Ainda não apareci aqui hoje Apareci só pra tentar corrigir aqui o negócio do som Mas pra quem ainda não me conhece Eu sou a Mari Marçal Eu sou a gerente de afiliados aqui da Seven Place Eu sou a principal gerente Mas muitos de vocês falam diariamente com a Bianca e a Day Que fazem parte lá do nosso time de gerência E elas também estão 100% dedicada E é o nosso trabalho Ao trabalho de vocês Vamos lá Só antes de chamar a galera de tráfego Quero falar algumas coisas com vocês Essa semana a gente já disponibilizou todo o material E também já liberei a afiliação de vocês na Monetize Então vocês, dentro do link que eu passei Vocês têm material pra venda Material de FAQ pra poder tirar todas as suas dúvidas E mandar a objeção dos seus clientes Tem vídeo, tem depoimento Tem página HTML, página OP Tem muita coisa que o Adriano, né? Que é o produtor que tá aí com a gente Junto do Selo Max Preparou tudo com muito carinho Preparou, testou, validou E entregou esse produto foda na nossa mão Então tá tudo muito bem detalhado E o feedback que a gente tá tendo É que o material tá incrível Então agradeço ao Adriano E se você é afiliado Se você achar que precisa ter mais alguma coisa Me sinaliza, sinaliza as meninas Que a gente vai tá providenciando Beleza? Fizeram uma pergunta sobre A página de WhatsApp Pra poder fazer o trabalho Igual a gente tem com os produtos da LHP, né? Com os produtos da Line Health Plan Que é o Colastrina, Promofina e Quitoplan A gente pode sim avaliar essa questão Mas o atendimento, né? Recuperação de boleto Toda a questão do Selo Max É tratado diretamente com o produtor A gente pode conversar com a Adriano E ver de que forma a gente pode fazer isso Eu não vou dar atenção aqui Às dúvidas sobre bloqueio Porque eu vou chamar as meninas Pra poder nos ajudar Realmente, Felipe A gente não tem pré-precial nesse material Esse produto, ele tá direto Pro advertorial e página de vendas Nunca vi um FAQ tão completo Quebra todo tipo de objeção Obrigada, Vitor Bom, então Eu preciso que vocês tenham muita atenção no produto Mas acima de tudo Eu preciso que vocês tenham muita atenção No que vocês estão fazendo Todos vocês foram selecionados Por mim, pela Dai e pela Bianca A gente leu o que vocês escreveram pra gente A gente entendeu o porquê de vocês Quererem trabalhar com esse produto Então assim, foi feita de fato uma seleção Então da mesma forma que a gente teve Um compromisso em analisar Resposta por resposta Afiliado por afiliado A gente pede que você também tenha esse compromisso Com a Seven Play, com o Selo Max De se dedicar, de ter foco De trabalhar de fato com esse produto O produto, ele tá sendo novo na mão do afiliado Então assim, é uma grande chance Uma grande oportunidade De vocês decolarem em venda Porque até o momento Só o produtor Que alcançou Uma quantidade absurda de venda É um resultado incrível Então assim, na mão de afiliado A gente tá começando agora Então vale super a pena A gente se dedicar exclusivamente a ele Beleza? Alguém também perguntou Com quem pode tirar as dúvidas Sobre o produto Vocês vão poder tirar dúvidas comigo Com a Day ou com a Bianca E também tem os meninos do tráfego Então assim, todo o suporte É pra vocês afiliados Quem vai tá dando é a gente Aqui na Seven Play, beleza? Eu vou pedir para... Isso mesmo, Renato É um oceano azul Eu vou pedir pro Léo E pro Marcelo Virem aqui pra gente agora Poder falar um pouco sobre o tráfego Como vocês vão trabalhar Já existe um documento no material Que a gente disponibilizou pra vocês Sobre como subir a campanha de conversão Como segmentar o que a gente tá fazendo Todas as estratégias Mas os meninos vão estar ajudando ainda mais Já tem algum tráfego de Google Fê, tô com você e tô com a Alexandra Tavares Aí pra poder fazer a parte do Google Super feliz e confiante Principalmente na questão de Google Ads Já tem o Daniel Greco com SEO E o Paulo Teixeira também Mas o que vocês precisarem Dentro dessas estratégias Que é um pouco diferente do Facebook O que vocês acharem necessário de material Sinaliza a gente Que a gente vai estar providenciando Dentro das possibilidades Do produto e do produtor Beleza? Então aqui com vocês Aranda e Marcelo E eles vão falar um pouquinho do tráfego Beleza? Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? A gente vai falar um pouquinho Das estratégias Que a gente tem traçado Para o Selo Max É um produto novo Que tá chegando aí Com um visual bem legal Já tem uma oferta validada Que o produtor Já passava pra gente A gente tá com uma colinha aqui Só pra não esquecer nada Então Tem tudo pra dar certo É um produto que Vocês viram o Thiago passando Daí Dá resultado É um número gigantesco Absurdamente Imenso A mulherada Mesmo a mulher Que não tem celulite Acha que tem Como vocês devem conhecer algumas Então assim A dor é forte Como o Thiago mostrou Então assim É difícil uma mulher Que não queira Mesmo que ela tenha Só um princípiozinho Que ela não queira tratar Ou que ela queira Ter uma pele mais lisa E tal Então assim Cara É sensacional O produto Sensacional É pra quem rodou Colastrina E já sabe Já tem um pouquinho Dessa experiência O Colastrina foi Top de vendas Aqui com a gente Ele que tocou Dois produtos de sucesso E o Colastrina Um dos pontos De dor do cliente Era exatamente esse Era a celulite Então Contribuiu muito O selo Max Também ataca esse foco Alguns afiliados Já até me perguntaram Que tem o pixel Lá do Do Colastrina Se ele podia usar Para o selo Max Eu entendo que sim Porque o público Ele é basicamente o mesmo Ele se conversa Então se você já tem Um pixel aquecido Para esse público Eu acho que vale a pena Trabalhar com ele Porque já tem Meio caminho andado Mas quem não tem também Nada impede De aquecer ele rapidinho E ter resultado também Então vamos falar Um pouquinho de estratégia Do que a gente anotou aqui A Mari falou É um produto Que a gente está rodando Ele sempre é pré-cel A princípio Mas se a gente Começar a perceber Que tem essa coisa De bloqueio Vale a pena A gente implantar isso A gente faz teste interno Que percebe isso No mercado antes Talvez do que o afiliado Mas o feedback De vocês também É muito importante Então assim como Capitril Com outros produtos Vocês sempre falam Para a gente Perdi uma conta Isso aqui está me bloqueando Isso aqui eu estou fazendo Dessa forma E não estou conseguindo Aprovar o produto Então vale a pena A gente no futuro Mais a frente Se for o caso A gente testar também Com o pré-cel Então a gente não descarta Essa possibilidade Mas a princípio A gente está rodando sem Mandando para o advertorial E do advertorial Para a página de vendas A gente tem dois modelos De advertoriais Lá no Na monetize A princípio A gente pode começar A rodar Com o advertorial 1 Que foi o que a gente Teve maior resposta Mas como a gente fala Nada impede Tudo é teste Então quem quiser rodar Com o outro também Quem quiser usar Uma oferta mais direcionada Para aquele outro Advertorial Também vale Está livre para criar Em termos de público Como a gente falou Quem tem a maior preocupação A maior dor De celulite É a mulher Não é o homem Então o nosso público É feminino A gente deixa um público Público aberto A princípio De 25 anos Para cima Até os 54 Mas você pode fazer Alguma segmentação A gente percebeu Que nos nossos testes O resultado Ele se deu Muito fortemente Na casa Dos 30 anos Aos 44 Mas Para quem está começando Agora Para quem está testando Funil de vendas Criativo e tal Deixa um público Mais aberto Não segmenta Já de cara Porque a gente falou O que teve maior retorno Foi de 30 a 44 Pode ser que Nas suas campanhas Isso se Isso responda De outra forma Então a gente fala Para deixar mais aberto Nesse princípio Mobile Respondido Muito bem Muito mais Forte Do que o desktop Sempre Facebook E Instagram Mandando Para os feeds Pode botar O posicionamento Automático Também É um teste Vale O Marcelo gosta mais A gente tem uma discussão Aqui O Marcelo gosta muito De deixar o posicionamento Automático Eu já gosto De canalizar mais Para o Para um Um posicionamento Na mão mesmo Então eu deixo mais feed Facebook e Instagram Testo também com stories Mas Direcionando mais para o feed Que eu acho que tem mais resultado Pelo que eu vejo até Voltando para casa Na condução E tal A galera do stories Passa batido ali Então A resposta maior É no feed Para mim O posicionamento O posicionamento automático Tem uma vantagem Que vocês vão perceber Ele está melhorando muito Isso aí O Facebook já vem falar Há bastante tempo E tem alguns posicionamentos Que Cara Ficam muito baratinhos Porque tem pouca gente Anunciando lá Está todo mundo no feed Então Muitas vezes O Audiencia Network O Marketplace Enfim São posicionamentos Relativamente novos Nem são tão novos assim Mas que tem muita gente Muito menos gente Enunciando lá Então Muitas vezes Fica bem baratinho Eu estou falando Não para botar só lá Então Quando você bota automático Ele às vezes Testa um tráfego lá E às vezes Sai uma venda super barata Num posicionamento desse O Leo tem toda razão As maiores A maior parte Do volume de vendas E de tráfego É nos feeds Os stories Vem crescendo Mas Ainda assim Os feeds Ainda são os pênis Nem mais Mas no posicionamento automático Que eu gosto bastante Porque de vez Quando você vai vender Assim Super baratinhas E o CPM Normalmente É muito baixinho É o custo por mil Bem baixo O que faz com que A sua campanha toda Fique um pouco mais barata É A gente sempre passa o norte Aqui Do que a gente percebe De teste E resultado Mas A gente nunca fala Só faz isso Sim Nunca se limite A fazer somente O que a gente fala Isso aí Eu Desde a época Enquanto a gente Afiliados Eu percebia que O afiliado Que tinha E não foi o meu caso Naquela época Mas o afiliado Que tinha O pulo do gato Que fazia Um diferencialzinho Ele tinha Maior resposta E maior resultado Consequentemente Então Nos nossos testes A gente usa Hoje Uma campanha Uma construção De campanha Conjunto e anúncio Um, um, um Uma campanha Um conjunto e um anúncio Você Pode começar Com um orçamento De 20 A 50 reais Dependendo Da condição De cada um A ideia É que você Comece a testar Anúncios Que Possam te dar Resultado Mas Não se atentando Tanto A um orçamento Muito grande Nesse momento Então você pode Botar uma Graninha mais curta E conseguir testar Um número maior De criativos Tá Em termos de criativos A gente fala Para Você está livre Para usar E deve usar Material das Influenciadoras Que tem lá Muito Fazer montagens Com os materiais Que a gente Disponibilizou Fotos do produto Fotos de Prova social Enfim Não coloquem O antes e depois Pelo amor de Deus Não coloquem o antes e depois E outra coisa Que é muito legal Que tem essa questão Dos desenhos Gravuras Então assim Que você Dá para mostrar Que é a pele Dá para mostrar Que é o celulite Sem ficar agressivo E isso tem passado Com mais facilidade Porque Se você colocar A parte do corpo A pele exposta Ou mostrando Vai dar muito bloqueio O próprio Não chega nem a Não chega nem a A provar Por questão humana Não O próprio O robô Já identifica Já bloqueia Então Cuidado com o excesso De pele nos anúncios E a gravura Aqueles desenhos Eles ajudam muito É bem legal A gente tem percebido E com o selo máximo Você pode trabalhar De forma contrária Isso A gente tem percebido Que os anúncios Mais agressivos Eles têm sido Reprovados já de cara Então É como do colastrino Colastrino E todos os outros produtos Até produto Nada a ver Se você faz Uma pegada Mais forte Mais agressiva O produto O anúncio Nem é aprovado Então Não precisa Seguir essa linha A princípio A gente tem material Um vasto material Lá Que você pode trabalhar Criar Variações Para anúncio Sem ser agressivo E com isso Ainda ter resultados E cuidado sempre Com as promessas Que a gente sempre fala Mas eu não canso de falar Porque as vezes A pessoa nem percebe Mas está prometendo Uma coisa Em X tempo Em X Ah resolvo Acabo com a celulite Zero celulite É isso aí O Facebook Já bloqueia Já tem bloqueado De cara Promessas Promessas agressivas Promessas com tempo Determinado Determinado E rápido Então você fala assim Ah é Cure tua celulite Acabe com a celulite Em duas semanas Cara É bloqueio certo Já me perguntaram Isso aí E eu ia falar Se manda primeiro Para a initiate Ou por chaser A gente está seguindo A linha de mandar Primeiro para a initiate Fazer aquele trabalho De aquecimento do pixel Após 100 ativações Tá O Facebook fala De mínimo de 50 Mas para esse produto A gente está trabalhando Com 100 ativações Então a partir de 100 ativações Você virá para a pushaser A gente entende Que eu falo isso Muito para o afiliado Quando você cria Uma campanha De pushaser De initiate E você está tendo Resultado Eu já vi afiliado Falando para mim Pô mas eu gastei 200 reais Tive sei lá 300 initiate Mas não tive venda Para o Facebook A tua campanha Está atingindo o objetivo Tá Porque você está fazendo Uma campanha De initiate Tá bom Só que com isso É A gente espera Que a tua campanha Tenha também Vendas Durante esse processo De initiate Tá Então Você faz uma campanha De initiate E ao longo Daquela janela De sete dias É ideal Antes de você Virar para a pushaser É ideal Que você tenha Não só o initiate Mas também vendas Tá Mas não adianta reclamar Que você está tendo Só o initiate Não está tendo venda Porque o Facebook Está cumprindo Com o objetivo E se você passar Para a compra É importante Ter um orçamento Um pouco melhor Né Tipo assim Você pode aumentar Um pouquinho mais E tal Isso Para que você tenha Mais vendas Durante o período A janela De conversão Que você escolheu Para que ele tenha Mais dados Para ele poder Achar mais pessoas Com aquele mesmo perfil Para poder vender Então assim É É importante Esse detalhe Isso que o Leo Está falando É sensacional Beleza Começou com 20 Teve vários Inishate Checkout Beleza Mas Tipo assim Com 20 reais Não dá para fazer Várias vendas Por dia Então Dá uma pensada Tenta dar uma Segurada no dinheiro Para poder Quando começar a vender Poder fazer um aporte Um pouquinho melhor Agora Muito importante também Antes disso tudo Primeiro Vamos validar os criativos Gente Faz criativos Bota a criatividade De vocês Para funcionar Pega o material Como base Como base Não sai todo mundo Fazendo igual Porque senão Não vai dar certo Todo mundo está igual Imagina a pessoa Olhando um feed de notícias Lá Caramba Já vi esse anúncio Já vi esse anúncio Na verdade não Na verdade é outro É outro anunciante É outro anunciante Mas está todo mundo Igual A Mari anotou uma colinha Que eu achei Até que ela Vale alguma coisa Mas ela perguntou assim Vale 50 NITIATES Também Antes de virar Para o Chase Vale Vale 50 NITIATES Só que a gente percebe Que com 100 A tua resposta Ela se dá melhor Entendeu Mas tudo vale Você vale com 10 NITIATES Vale ser nenhum Você pode botar direto Para a compra Entendeu Mas não adianta Reclamar depois Que eu não tive resposta Não tive venda Porque eu subi direto Para a compra Então a gente percebeu Que nos testes aqui A resposta se deu melhor Após o 50 NITIATES A gente fala em 1.1 Por exemplo Mas o pessoal Que quiser testar Mais criativos E tem um valor mais baixo Eu já falei Com uma galera Isso aí Mas não sei Se não for o caso Você pode fazer assim Para testar criativos Você faz 1.1.5 Porque aí você vai estar Com um conjunto só Então você vai estar Otimizando esse conjunto Então por exemplo Sei lá 50 reais Com 5 criativos Vai dar uma média De 10 por dia Não vai entregar igual Para o 1.1 Os melhores Ele vai começar a disparar Caso ele não entregue Para 2.1 ou 3 Você pausa os que entregaram E deixa 24 horas Porque ele vai forçar A entregar para os outros Aí você vai ter métrica Aí beleza Depois você parte Para o 1.1 Tanto você pode fazer Pausando os outros 4 E deixando esse Só o 1.1 Como você pode Separar ele Para uma campanha De escala E aqui você faz Mais testes Tira os ruins Bota novos Para estar sempre Testando criativos novos Isso é muito importante Assim Não fica fixo No material Ah não É só isso aqui Entendeu? Porque senão Não vai dar certo A gente está faltando Tem a criatividade Pô Se está na dúvida Manda para as meninas Pô A gerência Você acha que está legal Acha que não Se a gente achar Que não está legal A gente dá o feedback É muito importante Que não fique todo mundo Fazendo igual Entendeu? Porque 50 pessoas Fazendo igual Não dá certo Só uma observação Sobre isso Até o O Idervan perguntou ali Se a gente pode Avaliar os criativos Antes de subir Antes de vocês subirem É Tudo pode A gente pode Sempre ajudar A gente está aqui Disponível Para poder Tanto eu As meninas Os meninos Mas é importante Também Que vocês Criem Essa inteligência De dar Os próximos passos Por quê? Porque às vezes Você pode mandar Uma mensagem De manhã E aí A gente Respondeu de tarde E você Perder um tempo Que você já poderia Estar com essa Campanha no ar Vou mandar Na sexta-feira E a gente só Respondeu na segunda Na sexta-feira E no final de semana A gente viaja E acontece alguma coisa E a gente não te responde Por que eu estou falando isso? Todos vocês Já estão no mercado Há algum tempo Todos vocês Têm um pouco De experiência Ou já têm experiência Todos vocês Já trabalharam Com algum produto Ou já estudaram Dentro do 7Play Academy Então assim A gente não está falando Para nenhum iniciante De base Nenhum iniciante Do zero Então eu acho Que a gente precisa Acreditar mais Na nossa própria capacidade E colocar de fato As coisas para funcionar Eu estou olhando Aqui o material Alguém também perguntou Sobre a questão De campanha de remarketing Tem uma pasta Que é Exemplos de anúncio Você tem Está ali montado Exatamente como foi rodado Exatamente como foi feita A montagem A imagem Tudo que ele tinha Então assim Abre essa pasta E pô Se deu certo Assim Cria uma variável Cria alguma coisa Se inspira Se inspira nisso Não precisa sair do zero Não precisa sair do zero Sai fazendo variações No estilo Muda a cópia Ou então Pô, vou achar uma imagem No estilo Parecido Pô, não Vou pegar essa imagem Vou fazer só a metade dela Outra metade Vou testar um negócio diferente Entendeu? Pô, bota a criatividade Que com certeza Vai dar certo Vai dar muito certo E a questão é o seguinte E não tem medo de errar É, gente Normal é errar Mas não vai acertar Fica tranquilo E a questão é o seguinte Que a Mari falou A gente pode aqui Validar tudo Que você vai fazer Antes de você subir Tá? Mas a gente não é o detentor Da verdade suprema É, até porque a gente Também sabe Para o que é Entendeu? Então assim E da mesma forma Se você mandar o mesmo anúncio Para mim Ou para o Marcelo Eu vou analisar de uma forma E ele de outra Pode ser também E o Facebook Certamente vai analisar De uma terceira Então eu posso falar assim Ó, teu anúncio tá legal Vamos lá E você daqui a pouco Me reclamar Que tomou um bloqueio Então, assim Eu não sou detentor Da verdade suprema É Eu validar Com o teu criativo Não quer dizer Que ele vai ser aprovado Não quer dizer Que ele vai ter resultado Mas a gente pode sim Te dar Uma orientação Norte Dos primeiros Mas a gente sempre fala isso Já tem um vasto material Lá no Dropbox Então você pode usar Aquele material Para anúncio direto Mas como eu falei também Vale a pena você Ter o seu diferencial Para que você não fique Limitado aquilo ali E ser mais um Dentro do bolo Como o Marcelo falou Entendeu? Ser mais um anunciante Onde o lead já viu Aquele anúncio antes É, como o Marcelo falou Sempre que esse destaque É quem faz um negocinho Diferente na O proponente Na nossa época de afiliado Sempre foi assim Continua assim É normal E aquilo Ah, beleza Eu fiz cinco aqui Não deram muito certo Quando tomou um ponto Não tem preguiça Mas outros cinco Do Zé Testa cinco Entendeu? Esse é o afiliado Que vai embora Entendeu? Que não tem Que não tem Essa coisa de Poxa Eu fiz uma campanha Um conjunto anúncio Poxa Fiquei aqui sentado Esperando Um mês E pô Não deu certo Assim que a gente Lançou o material Para vocês Essa semana Eu não me lembro Quem exatamente Me chamou E questionou O fato das copes Serem grandes Copilomba também Converte Essas coisas que a gente Fica escutando De todos os lados E acreditar No que a gente Sabe fazer No que você Sabe fazer No que você Está aí estudando E tendo a sua prática O Bruno Pacheco Se tornou um Bruno Pacheco Com copilomba Sempre Anunciou com copilomba E arrebentou Em todos os produtos Muito Não é copilomba É muito Sempre com copilomba Nunca gostou De copilomba Exatamente Outra coisa De segmentação Assim Como eu falei Não adianta você Sem ter testado nada Você começar A segmentar tudo Que aí você Não vai ter resultado Pode até ter resultado Mas é provável Que não Então como o Marcelo Falou Pega um orçamentinho De 20 25 50 reais Não sei da tua Disponibilidade financeira Mas Para testar Os criativos E não começa Como eu já vi Afiliado fazer E o afiliado Já me ligou Aqui e falou assim Léo Eu gastei 300 reais Em 10 dias E não tive Resultado algum E aí eu fui analisar A estrutura dele E a estrutura dele Estava com 7 conjuntos Com 7 públicos Diferentes E dentro dele 5 criativos Então ele estava Testando de criativos Só que com um orçamento De 30 reais Então ele tinha 35 anúncios Gastando 30 reais Por dia Ou seja Ele estava Na média Gastando menos de 1 real Por anúncio Não vai ter resultado Então Pega lá No mínimo 25 Eu falo sempre Para você considerar No mínimo 5 reais Por anúncio Eu falo 10 Ele fala 10 Então assim Mais ou menos aí Vai 7 e meio Entre 5 e 10 Para você testar Por criativo Por criativo Então assim Eu posso botar tudo No mesmo bolo Então eu boto lá 25 reais 5 criativos E vamos ver O que vai responder melhor Tá Que mais aqui Me perguntaram Aqui já De CPA Médio Ele está na casa Dos 50 60 reais 60 reais Hoje Tá A gente vai tentar Melhorar isso Para fazer novos testes Para ver se É normal Se melhora Um pouco mais alto Entenda que no começo De teste Como você ainda não tem conversão Você ainda não tem pixel otimizado Ainda que você utilize o pixel Do colastrina Pode ser que o teu CPA Nesse primeiro momento Seja maior do que isso Tá Esse aqui já é o nosso Após alguns testes Há um tempo rodando Tá Sobre o lookalike Eu ainda não tenho Lookalike a gente ainda não tem Para disponibilizar Deixa eu tentar Vamos lá Muda o objetivo de campanha Ou duplico a campanha E coloco para compra Você que sabe Se estiver vendendo No enxerite de checkout Eu não gosto de mexer Com o caminhão Eu crio outra de compra Se não está vendendo Você pode trocar O objetivo Até Até para a questão De histórico Eu gosto sempre De criar uma nova Porque eu não sei O que eu fiz para trás Eu tenho aquele histórico ali Vamos lá Continuando Vamos tentar já tirar Algumas dúvidas Vamos tentar já tirar Algumas dúvidas Uma venda Varia muito do criativo A gente tem tido Muita variação Já nos outros produtos Também Assim Galera vai ter um monte de campanha Por conta do enxerite de uma venda Se você vem Já por exemplo Outra coisa que funciona bem Para a galera que sabe Fazer videozinho Funciona bem E você já Estrui melhor Mais o seu prospect A pessoa chega lá Você pode até Então se a terra é menor Mas você precisa Normalmente de menos Enxerite de checkout Por venda Por quê? Porque você já Deu mais informação aqui Quando você faz uma coisa Muito clickbait E manda Normalmente dá muito Enxerite de checkout Porque a pessoa Só quer saber o preço lá E aí você tem muito Enxerite de checkout Para menos venda Então depende muito Do criativo Exato Alguém perguntou aqui De usar o frasco lá Se é direcionado Para remarketing Ah você pode usar Não necessariamente Eu já vi anúncio E a gente já criou Anúncio aqui Para venda direto Sem ser remarketing Usando o pote Do colostrina Entendeu? E dá resultado Depende da coisa Com apenas de 20 a 50 anos Diário Uma janela não é pouco Para alcançar as 100 ativações Não É a gente O que acontece Se você tiver como Fazer um orçamento maior Beleza É porque a gente fala Para que todos Tenham acesso Dentro da sua condição Para que a gente possa Todo mundo possa alcançar Se você tiver mais Um orçamento um pouco melhor Pô vou botar Não vou fazer para a gente Vou fazer para a compra Você pode fazer A gente só orienta Para que possa atender O máximo de pessoas possível Entendeu? É Não é na realidade Você consegue atingir a 100 Não assim 20 talvez não Pode avaliar os criativos A média do CPI já foi Vou do objetivo da campanha O que a gente já falou também Quer entender o que é um 5? Ah tá Um 5 seria Uma campanha Um conjunto E 5 anúncios Ou seja Uma campanha Um conjunto 5 anúncios Dentro desse mesmo conjunto Quando a gente fala 1 5 1 Quer dizer que a gente está Com uma campanha 5 conjuntos de anúncios E um anúncio Dentro de cada conjunto É Entenda que a estrutura é Campanha Conjunto Anúncio Tá? Esses três números Compõem essa estratégia Que a gente está falando 1 1 1 Ou 1 5 1 Ou 1 1 5 É sempre se referindo O primeiro a campanha Conjunto Anúncio Aqui ó O Vitor falou O papelão é bacana Que dá pra distinchar tudo Exatamente Você já pode Inclusive quebrar objeção Ali Enfim Tem suas vantagens Ah Material de local Local like A gente não tem Como a gente falou Localizeiro De local like Beleza Então tem Aqui Criativo dinâmico Funciona bem Cara Pra testar Inclusive A resposta Então vale a pena Usar também Você Vale a pena Você botar o criativo dinâmico Ali A porrada De modelos E aí já testando Você consegue fazer Muitas variações Com o lançamento Só Você não coloca lá As imagens Do vídeo Que você for usar Bota lá 2, 3 Headlines E bota lá O público E a gente aconselha Começar com o público aberto E cara Muito legal Boa Léo Muito legal Manichat A gente não tem ainda Estrutura de manichat Não tem manichat Pra passar pra vocês Tá Mas Se você tem aí Uma experiência Em criar um Simbio de manichat É aquilo que eu falei Você tá aberto A possibilidades Então fica à vontade Pra criar Entendeu? E se tiver convertendo Você manda pra gente Aqui que a gente Testa também Tá Tá Beleza Aqui Marcelo 1, 5 É bom enfatizar Beleza Esse 1, 5 É exatamente isso 1, 5 Pra testar Por quê? Você pode testar 1 pra todo mundo Você pode testar Uma campanha Um conjunto Um anúncio Uma campanha Um conjunto Um anúncio Uma campanha Um conjunto Um anúncio Ou uma campanha Com cada conjunto Só que como a utilização A nível de conjunto Por isso que eu falo isso Com a utilização A nível de conjunto Você colocando Os criativos ali dentro Por mais que ele não entregue De forma igual E aí você faz isso Você pausa Os que rodaram E deixa pra Forças que não rodaram Você força eles vão rodarem Você dessa maneira Tá o tempo todo Atimizando o conjunto Então assim É por isso que eu falo Com menos dinheiro Você consegue testar mais Se você tem mais dinheiro Pra testar Você pode testar Separado Cada um Que aí você vai Você vai ter a entrega De valor igual Pra cada conjunto Pra cada anúncio Se não ficou claro É só perguntar Só fala de nome Então esse camarada Que é cliente Que eu não sei Quem é o nome da pessoa Ele perguntou Se pausa Os outros quatro anúncios Na verdade Você vai fazer A análise Da escolha Vai fazer análise Das suas métricas No primeiro dia E se tudo tiver cagado Você para Os cinco Se tiver razoável Você deixa ela Performar Dois Três Três Dias Pra poder Ver O que te deu O melhor retorno E desse que te deu O melhor retorno Você pausa os outros Pra você Até otimizar A tua grana Não ficar gastando A grana à toa E outra coisa Que eu falei antes Você pode tanto Beleza Tem uma ali Que tá muito melhor Do que todos Beleza Você tanto pode Pausa os quatro Deixa ele E aí você vai escalar A gente tá usando Direto CBO A gente tá usando Direto O orçamento A nível de campanha Porque vai ser Obrigatório Então já vai se acostumando Então beleza E depois você ficou Um, 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 um Tá Você fez cinco testes aqui Achou o melhor Esse aqui tá bom pra caramba Você tanto pode Pausar os outros E seguir ele Pra escalar Como você pode Manter Aí a questão de gosto Você pode manter Esse aqui sempre Sempre Pra testes Ou seja O campeão sai Cria um, um, um Um campeão E aqui você Continua testando Sempre novos Entendeu? E aqui você escala Tanto faz Vocês acharem Que é mais fácil Pra vocês Das duas formas Funciona Só entender o que tá fazendo Das duas formas Funciona Você cliente Sevenplay Tem nome? Não, é todo mundo Todo mundo aqui é cliente Sevenplay Todo mundo já comprou Um produto Sevenplay Mas vamos lá Pessoal perguntando aí Em termos de Manichet Se é melhor usar Um Manichet Ou direcionar a pessoa Pra pré-cell ADV e PV Qual o melhor? Cara O melhor é a estratégia Que você for usar Tem gente que gosta De usar Manichet Pra tráfego Eu prefiro Tráfego direto Porque entendo Que a resposta É mais rápida Tá? Mas aquilo que eu falei Se você tem uma prática De criar Funil Para Manichet Talvez a sua estratégia Funcione melhor Do que a minha Não sei Entendeu? Mas aí É muito Do jogo De cada um Tá? Tem gente que gosta De rodar os dois Já tem um funil Do Manichet Você faz remarketing Pra aquele público Ali Enfim Vai trabalhando Aí Não tem aquele Que funciona melhor Não tem certo Errado Outra pergunta Já pode segmentar Pra aqueles estados Que vocês indicam O fato Daqueles ali Terem sido os melhores Vamos voltar lá O fato daqueles ali Terem sido os melhores Mas não quer dizer Que não vai vender No Brasil todo Vai vender No Brasil todo O que que acontece? Então assim Nos nossos testes Lá Deu isso aí Não quer dizer Que você fazendo Um criativo Não vai conectar Mais Com a imagem Ou outra Então deixa aberto Se você quiser Depois otimizar A campanha Você vê Pô, beleza Os meus resultados melhores Estão no estado Tal, tal, tal Você pode desligar Os outros Pode A gente não costuma Fazer muito isso Não Porque o próprio Facebook vai começar A ver O que está vendendo Melhor E ele mesmo Vai acabar distribuindo Menos dinheiro Para essas regiões Que vendem menos E vai distribuir Mais dinheiro Para as que vendem mais Um detalhe legal Que o Adriano Reparou Não foi a gente Por exemplo Foi que Para o Android A partir do 7 A conversão Ficou muito melhor Do que para baixo Para baixo Exato Isso foi muito interessante Isso aí Essa realmente Fez diferença Tipo assim Não sei qual é O percentual Hoje no mercado De Androids Que são abaixo do 7 É assim O 7 A gente não chegou A entrar nessa série Mas isso Eu achei interessante Exato E está lá No material Só uma observação Em relação a isso O Henrique Oliveira Perguntou Qual a janela De atribuição Se está sendo melhor 1 ou 7 7 mil Henrique Vou te responder 7 mil Mas gente Quando eu falo Para vocês Realmente Prestarem atenção No material É para prestar Muita atenção Porque isso Está no material Então assim A gente está aqui Ajudando A gente vai estar Sempre ajudando Mas se vocês Não aproveitarem Tudo que a gente Também entrega Lá no material Lá no drive Para vocês Também não vai funcionar Então assim Tem tudo muito Mais chegadinho lá Tem tudo muito pronto Muito lindo O Adriano Foi incrível Em preparar Esse material Para a gente Então assim Vamos valorizar Isso Por favor A gente sempre Vai ajudar Mas vamos olhar O material Beleza? Da mesma forma Que o Fabio Pimenta Pergunta Se é recomendado Usar 1-1-5 Na verdade A gente falou Para a estratégia De campanha A gente usa 1-1-1 Mas como o Marcelo Falou Para teste de criativo Você roda 1-1-5 Entendeu? Então você vai testar O criativo Vai ver qual que funciona Melhor Então vai botar 5 modelos diferentes Ali Ver qual que roda melhor E depois botar ali Pega o melhor E roda 1-1-1 Entendeu? E gente Olha só Para a galera Que vai rodar Google Ads SEO YouTube Alexandre fez já Uma pergunta aí Para a gente Existe E também vocês Que estão fazendo Fanpage Criando perfil No Instagram E no Facebook Eu preciso que vocês Tenham muita atenção Nas regras Tá? Da mesma forma Que eu sou muito chata Pedindo para vocês Olharem o material Eu sou muito chata Também Cobrando que vocês Sigam as regras E se não tiver Seguindo as regras A gente tira A pressão do produto Beleza? Ale O que você perguntou Não tem problema nenhum Não existe Nenhuma regra Sobre isso Você pode usar os vídeos Numa boa Beleza? Aqui tem uma Aqui Posso utilizar a Pré A própria ADV1 e ADV2 Na minha estrutura EPV Na de vocês Eu não sei Não faz sentido Não faz sentido Luciano Já que você vai ter O trabalho de subir O advertorial Só até a página de vendas Também É Sem considerar Que O maior número De remarketing De remarketing Para quem chegou Ou no NGT Checkout Ou na página de vendas Entendeu? Se você está mandando Para a página de vendas Do produtor Que é nossa Por acaso Entendeu? Você não consegue fazer Um look alike De quem chegou Na página de vendas Você não consegue Fazer um remarketing Para quem chegou Na página de vendas Porque você não tem O evento do pixel Então Não faz sentido Você criar Toda uma estrutura De Página De oferta De advertorial E tal E na hora Da página de vendas Você mandar Para a nossa estrutura Não sei Por que motivo Você faz isso Mas A gente não vê Como coerente Aqui Tá? Ó Manda um salve Para o Helder O cara me ajuda Demais Galera Fábio Ramos Não vou mandar Não vou mandar Ele é parceiro Ah moleque Ele tá ali em cima Ele tá assistindo A gente também Só que ele tá Forçando a gente Então vamos lá Direcionar O Jonathan Faria pergunta Para adicionar Direcionar Para interesses Vocês indicam Apenas um por anúncio Ou mais de um A gente não segmenta Por interesse Nesse momento Eu acredito Era o que eu tinha falado A gente não segmenta Por interesse Nesse momento Mas conforme Você vai evoluindo Nos seus testes Vê resultados Você pode Direcionar por interesse E aí É que nem segmentação De público Você vai ver E roda numa campanha Só Aquele interesse Para ver como é que responde Bota outros Dois interesses Numa outra campanha E aí vai fazer um teste É bom falar aqui Que assim Todo o Hangout A gente tem que falar Disso direto Já há bastante tempo Mas com relação A públicos Tá? Galera Pelo amor de Deus Começa com o público Aberto Aperto A gente acabou de falar Pô O Leo acabou de falar Pô Você pode marcar Na tua página De vendas Fazer um remarketing Você pode fazer Tanto com o público De lookalike De quem chegou Até a página de vendas Lookalike De enxerga Mas isso é depois Que você tenha Já um número Bom de 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 Marcações Naquele evento Para você Para você poder fazer Um bom lookalike É importante Que você tenha Uma base Boa Então assim Primeiro Aberto O Facebook Tá ficando cada vez Melhor Nesse negócio De quando ele Começa a achar As pessoas certas Ele tá ficando Cada vez melhor Em Fazer vendas Público E não Fazer o lookalike Eu pelo menos Nunca tive Um bônus Do lookalike De quem Tinha Página Lookalike De Quem viu Vídeo É Ouvir o vídeo Até dá Um pouco mais Se for uma coisa Ali Ligada ao produto Que você tá vendendo Até pode ser Que funcione Mas Gente Vamos no aberto No início Porque o público Ele é muito Amplo Ele é muito Grande É muito Grande Então assim O público aberto Funciona bem Sim E o Facebook Vai melhorando A Cada vez mais Ele achar As pessoas Que estão Comprando Pode Eu tô Apontando Respondendo Pode Aqui Colocar O Luciano Pergunta Você pode Colocar O pixel Da TV Da gente Na infraestrutura Não Não tem como No Renato Eu respondi Sobre questões Das regras Não pode O uso Do domínio Exato No O uso Do domínio Exato O uso Da palavra Chave Exata No domínio Então eu não posso Ter o nome Selumar Que se sou Porque eu preciso Ter alguma coisa Sequenciada A ele É Júciela Perguntou Se ele pode Mandar o link Via WhatsApp Porque ele tem Cinco vendedores Para poder fazer Venda Pode Lígia Também Responde Lígia Eu também Respondi A gente já tem O material Do adventorial Em HTML Tá lá na Baixinha O único Material Que a gente Não tem É sobre O adventorial Novo Ele é o último Que tá lá na Monetiz Que a gente Não criou O adventorial Para ele Que é o Dois Só explicando Por que a gente Não coloca O pixel Na nossa Página De vendas Primeiro assim De boa Não faz sentido Tipo assim Você tem O tema De virtual E ele vem Colocar A sua página De vendas Na sua estrutura E você imagina Cada produto Todo mundo Mandando Para a gente Colocar 50 Seus vendas De pixels Dentro da estrutura Daqui a pouco Ele não consegue Nem ler Aquilo tudo Até ele Passar E ler De todo mundo Vai começar A embaralhar Então assim Não faz sentido Não é legal E é muito importante Você fazer A sua estrutura Começar a aprender A sua estrutura Também Isso é aprendizado No início É meio chato Mas É aprendizado Não pensa Em pular a etapa Não Faz certinho Que vale a pena O aprendizado Vale a pena Pra caramba E gente Vocês podem Mandar pra gente Eu tô vendo aqui Que tá muito mais Em questão De estratégia De como vender Do que Propriamente Análise De campanha E etc Todas essas estratégias Que vocês tiverem Dúvida De como fazer Vocês podem Mandar mensagem Pra gente Que a gente Vai estar Respondendo Vocês Um a um Já me perguntaram No privado Mário Vai ter grupo De whatsapp Para os afiliados Do seu Max Não Se eu criar Um grupo De whatsapp Ele vai virar Grupo de bom dia E eu prefiro Atender um a um Mesmo que eu demore Um pouquinho mais Pra atender vocês Do que criar um grupo Porque o grupo Ele acaba perdendo foco E aí Pra administrar É péssimo É grupo de bom dia Viu? Só isso mesmo Então a gente Vai manter Esse atendimento Um a um Porque cada um Tem sua dúvida Tem sua questão Pra ser tratada Então a gente Então a gente Vai estar tratando Isso no um a um Eu e os meninos E aí Mandem as suas dúvidas De estratégia De tudo Pô, me chamou de tia Poxa, Marcelo Então a gente pode Então a gente vai tratar Isso com vocês No um a um Mário Além de gerente É coach O Renato perguntou aí Que ele não tem experiência Com subir vídeo Se pode dar bloqueio Pode dar bloqueio O Facebook lê Faz a leitura do vídeo Sim Tá? E dependendo do vídeo Pode dar bloqueio Sim Inclusive Essa questão de botar Antes e depois Se for uma coisa Por exemplo Se ficar a foto Lado a lado E tal Ele pega muito fácil hoje A gente não sabe Se ele faz um frame Quadro a quadro A gente não sabe Qual a tecnologia Que o Facebook usa Mas é só você Prestar atenção Ele consegue te reconhecer Hoje em vídeo Talvez você tenha Aparecido no vídeo Isso já deve ter Acontecido Você imagina Sem que não consegue Identificar o que está Dando o vídeo Então Nada de forçar Demais dentro do vídeo Mas o vídeo É muito legal Muito legal Cada vez mais O engajamento é maior O compartilhamento De vídeo é maior Enfim É Basicamente Acho que era essa pergunta Mas pode dar bloqueio Pode dar bloqueio De qualquer jeito Pode dar bloqueio De tudo O Sérgio falou Que ele tentou subir O vídeo da influenciadora E ter o excesso de pele A gente já percebeu Aqui Às vezes Eu subo O mesmo anúncio Em vários conjuntos E parte desses anúncios Não são aprovados Por algum motivo Até por excesso de pele E é o mesmo anúncio Que foi aprovado Anteriormente Em outros Em outras campanhas Então A gente sabe Que é um robô Analisando Inicialmente A gente já recebeu Eu recebi Um contato direto Do Facebook Uma vez Que ele falou assim Quando for assim Como é um robô Você faz aquela Solicitar análise E aí Vai por uma análise Mais Humana E aí Pode ser que aprove Ou ele pode entender Sim que Não é válida O vídeo Não é válido O vídeo E aí Não aprovar A tua campanha Mesmo Tá Mas é Sempre testar Pedir Uma reanálise Se for o caso E Fazendo variações Foi? Foi? É Dá uma olhada O Cadê Que tinha visto aqui Quem me perguntou O Calil perguntou Se a gente vai fazer Outras lives Para o produto Não O produto é esse É então Isso tá nos meus pensamentos Mas eu vou conversar Com eles Eu quero fazer uma Eu quero Eu quero criar a rotina disso Mas eu vou conversar E ainda com eles Foi uma ideia Que eu tive hoje E eu vou conversar Com eles Se tem essa possibilidade Até porque a gente Faz essa troca Eu acho que fica bem legal É Alguém respondeu Se com os nossos vídeos Daria menor incidência De bloqueio E o cliente respondeu Que risco de bloqueio No Face É de qualquer jeito E é isso mesmo Não tem esse Maior ou menor incidência De bloqueio Na verdade A única forma Que você não toma bloqueio É se você não anunciar O Victor falou Que teve um amigo dele Que teve bloqueio Vendendo produto de costura Gente Não existe resposta certa Não quer tomar bloqueio Não anuncia Na verdade Eu vou até corrigir Porque Na verdade Se você não quer tomar bloqueio Você nem cria o BM Porque se você tiver o BM criado E mesmo não anunciando Eu tenho afiliado Reclamando que está tomando Bloqueio do BM inteiro Sem ter utilizado a conta Então Mesmo sem anunciar Você pode tomar bloqueio Foi? Eu acho que foi Galera É isso Da nossa parte aqui A gente está à disposição Para tirar outras dúvidas Que surgirem Ao longo do caminho Vocês têm o contato Da Mari Da Dai Da Bia E vão entrar em contato Com a gente também Porque se vocês não tiverem o contato nosso Elas vão passar Vão direcionar para a gente A gente está à disposição O Márcio está levantando o vídeo Já vai falar Tá? É isso galera Obrigado aí Mais uma vez Vamos com um gás aí Total Para Rodar o seu Márcio Fala em Márcio A Tio Bora galera Então Estamos fechando aqui Mais um Zoom O Zoom É para Justamente Lançar Uma novidade aí Para você Parabéns Por ter sido Selecionado Para esse time Que vai começar O trabalho Com o seu Márcio Lembrando Quem não está indo Na Stack Experience Caralho Dia 23 de agosto Stack Experience Se você ainda não bateu a meta Foda-se Venha Pague Porque você precisa disso E a sua vida Precisa disso Já Treinei Centenas de pessoas Dentro dos salões Da Stack Experience Muito mais Quase mil pessoas E muitas hoje Se destacam Na nata do mercado De tal brasileiro Então gente Bora para a Stack Experience Que vai ser foda Para caralho E é isso aí Um prazer Ter vocês Dessa tarde Com a gente Parabéns Por estar nesse time E bora junto Bora seguir E bora Para cima Tem muita coisa Para a gente fazer É isso aí Muita novidade Nessa Wimple Academy Muita novidade Vindo por aí Muitos cursos Sendo produzidos Para você E por você É isso aí Bora para cima Tchau, tchau Que Deus abençoe Tua vida Tua história Com a família E teus negócios Tchau, tchau Tchau